Com um número grande de bebês prematuros para alimentar, o banco de leite da maternidade Evangelina Rosa precisa ser reabastecido com frequência. Para isso, conta com o apoio de voluntárias como Juliana Gomes, que vê a ação como um ato de amor ao próximo. Não custa nada, é fácil, a maternidade vai buscar na sua casa, ela doa o frasco e é muito simples, não dói, é rápido. Atualmente, a maternidade conta apenas com uma média de 20 a 30 doadoras efetivas. E neste mês de dezembro, por causa das férias, se torna ainda mais difícil receber doações. Isso a gente atribui muito a questão das próprias festividades, férias escolares, né? Então a doadora reduz um pouco aquele tempo que ela tem disponível, se volta para outros interesses. Mas a gente lembra que a necessidade da maternidade diária, nós temos uma média de 80 bebês prematuros para serem alimentados com leite humano. Então assim, não existe Natal, não existe Carnaval, Ano Novo, sempre nós teremos essa necessidade. O leite, quando chega aqui na maternidade Evangelina Rosa, passa por um processo de pasteurização, que em seguida é armazenado e tem prazo de validade de até seis meses. Mas devido à demanda, o uso desse leite acontece em menos de 24 horas. Com uma média de consumo de seis litros por dia, daí a necessidade do convite para novas doadoras. Que as mães pensem nos bebezinhos prematuros, que estão graves, que estão na UTI, que são filhos de mães que por algum motivo não estão conseguindo amamentar esses bebês. Então nós estamos aqui disponíveis para receber pelo 0800-280-2522, essa ação valorosa da mãe que quer ajudar esses bebês e doar o excesso do seu leite. Neiane Mendes deu à luz pela primeira vez a gêmeos prematuros. Ela sabe muito bem a importância que tem o banco de leite. Nos primeiros comércios que eu tive elas, eu não tinha leite suficiente para amamentar. Aí com a ajuda do banco de leite, com a doação das outras mães, foi que eu pude dar para elas, amamentar elas. A indicação que eu digo é para você doar, porque o leite, o seu peito não vai pedrar, você vai ter, não vai jogar fora, vai estar ajudando outras mães, outras vidas. E alimentando vidas.